Tá bom, tá na hora de gravar, comecei já o vídeo. A galera pediu pra você me dar 15 segundos de massagem. Mentira. Mentira. Eu quero comprovação. Carol? Eu quero comprovação. Pro Gabriel fazer 15 segundos de massagem no chat. Eu quero ver esse inscrito aí no Instagram. Ô, tem um fã carinhoso. Certamente que sim. Gabriel, tá inscrito. Aham, cadê? Olha onde ele tava inscrito. Não. E a cabeça. E é isso então, galera. Hoje vamos conversar o vídeo no canal aqui dizendo sim para os inscritos. O Gabriel não caiu nessa. O primeiro ato é fazer massagem na fã baby. Eu não ganhei, mas a fã baby ganhou. É você, tem seu nome. Tem o meu nome? Não. Parou ímpar. Ganhei. 15 segundos. 15 segundos. É quantos? É quantos minutos? 15 segundos pra ela. Até ela quiser. É uma meia hora, eu acho que é suficiente, né? Então ficamos por aqui. Mais um vídeo do canal. Olha aqui, ó. Não, eu sou cliente. Tu tem que ser ali. Vai, meu filho. Já deixa o like, compartilha. Vamos ver aqui o que é que vocês aprontaram. Ok? Vamos passar a carne aqui. Ai, que par. Égua. Massagem boa, Gabriel. Ai, você tava cheio de nó mesmo aqui, ó. Eu tô mesmo. Tu tá tensa, é? Eu tô. Tu gosta de massagem tailandesa? Tailandesa é assim, ó. Ai, não, não gosto não. Não gosto não. Não gosto dessa massagem tailandesa. Ai! Tá toda cheia de mama. Tá tensa mesmo, tá pensando relaxar. Tá vendo no spa. É, cadê o meu spa, o Final Ever? Cadê meu spa? É o mesmo que isso. Enquanto isso, o chefe podia vir do outro, né? É mesmo. Vamos deixar ele fazendo massagem aí. Cadê aí, Carol? Tem mais o quê? Fazer o passinho do Romano por um minuto. Você, chefe? Eu não sei qual é. Todos. Todos não. Tô fazendo massagem. E eu tô recebendo a massagem. Faz o passinho do Romano. Chefe, vai aprender. Tutorial. Vem, sai daí, vem. Tem que tomar um chute. Que viagem é essa, véi? Tchacu tu, tchacu, tchacu tu, tchacu, tchacu tu, 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 tchacu tu. Ensina ele, pô, se tá errado. É, dá certo. Olha só, tecnicamente o Leandro é um inscrito e ele pode pedir pra não acontecer. Eu tomei um inscrito. É, eu também. Eu fui o best-saboritário inscrito. Claro que não. A gente tá errado no rosto. Não pode coçar o rosto. Então eu vou limpar aqui. Não! Ai, Carol, tô ligada que tem um pra mim aí qualquer. 25 mil anos depois, tu não tirou print disso aí, Carol. Não, porque tá dando erro. Caramba, Carol. Ó, começou o erro. Quero que a fanbaby ignore todo mundo por 24 horas. Caramba, 24 horas é muito tempo. Vou começar agora, então. Uma semana. Uma semaninha ali, ó, pra terminar. O que que tu fez, Gabriel? Encerrei o vídeo embaixo dos dois. Não, a faca. Já deu um. Foi, foi. O que que foi? Eu vou te meter a porrada, amigo! Por que eu vou fechar? Para de frente. É. O que é isso aqui? 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 Amei... Ô, conhece! Fala você. Que cara! Vai, meu irmão! Vai, meu irmão! Vai, meu irmão! Vai, meu irmão! Aí! Vou descer de novo. Vou ver se alguém falar alguma coisa comigo. Ficar passando ali no meio, ficar mexendo no celular, tomar uma água... Empolgante! Não tá com nada! É só sim, ele ia pra você! Posso fazer com carenho, meu? Aqui, a Carl está um 7! Falei, velho! Tô trabalhando. Chamar a FAMBAI pra fazer yoga em cima de uma mesa de sinuca. Vem ficar por um lado. Vamo lá, vamo lá. Chamar a FAMBAI. Tô feio? Ah, meu pé é branco! Faço mais amizade com vocês, não? Tem que fazer a invalesção da mesa. Galera, tive que ignorar eles, mas eles falaram pra fazer yoga. Eu acho que a gente vai gravar um vídeo lá embaixo. Eu vou descer, mas eu não vou falar com eles. Eu vou fazer uma oração pra Deus aqui. É assim, filho? Era todo problema, e aqui o melado não tá nem falando com a gente. Não sei nem o que é. Se eu for ali, eu levo um pouco. Quanto eu devo fazer isso? Yoga em cima da mesa. Eu escolho? Não, claro que não. Tá calado, concentrado. Eu só preciso saber agora. 24 horas fazendo yoga na mesa. Como não é? Tudo isso? Eu faço levantamento do músico pra cá tudo. O que você não tá fazendo? Você também faz parte, querido. Você pode até me ignorar, mas senta aí e faz isso em novo. O que é que eu não tá fazendo? É, é. Como não tá fazendo? É? É isso mesmo. A gente pode ficar perturbando ela assim. E ela tem que ignorar a gente? Com vocês mesmo. Quando ela deixar de ignorar, vai dar ruim. Ela não pode deixar de ignorar mesmo. Impressionante o grau de maldade que vocês têm. Que coisa bonita, meu Deus do céu. Eu vou fazer um tipo de yoga diferente. Estilo alto. Alô? Não, não. Você quer um yoga. Você tem que ignorar só eles ou a gente também? É, pela resposta eu acho que é todo mundo. Gabriel, isso não é posição de yoga. O que é que você quer? Vou procurar aqui. Posição pra gente. Posição hard. Faz a mesma coisa que a fã tá fazendo lá. Faz isso aqui. Eu te ajudo, eu te ajudo. Como é que é? Dá assim. Você vai tá tipo com os joelhos aqui assim. Como é que é? O que que tá acontecendo? Misericórdia. Misericórdia! Taca o c**** não, velho. Eu te seguro, te seguro. Esse aqui dá, esse aqui é melhor. Que isso, mano. Só se quebrar 100% isso aí. Meu Deus. Agora dobra perto da vontade. Tá subindo a cabeça o seu. O sangue do meu cabelo. Como é que você não quer fazer isso, mano? Quebrou. Quebrou, mano. Esse aqui quebrou. Olha lá. Olha lá, olha lá. Miso, velho. Pera, deixa eu achar. Ai. Tá bom, segura. Eu vou morrer, eu vou morrer. Segura. Eu vou morrer, eu vou morrer. Segura. Eu vou morrer, eu vou morrer. Segura. Eu vou morrer. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Eu tô da hora e fio de eu não consigo. Calma, eu vou ficar aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Essa é boa, essa. Passou uma hora já, velho. Já deu uma hora já. Já deu uma hora já. Já deu? Mas tem que fazer outra coisa agora. A gente tem que fazer comida pro Play. Ignorando, só cheirar e botar comida. É. Ignorando. Não, vocês tem que dar... Na boca dele. Cozinhar. Tem que dar na boca dele. Tem que dar na boca dele. Vocês não falaram que vai dar na boca do PlayHard? Agora vai dar na boca do PlayHard. Ó, vamos levar dois bifinhos no prato da FanBabe. Eu quero até comer. Prato da FanBabe. Nós dizemos que os caras que o PlayHard comam, não você. Tá bom. Faz igual coisa no FanBabe. Para de ignorar os outros, cara. Pra ler. Pra ler. Chega! Ai, tá liberada! Ignora, gente. Ah, é assim. Ficou maneiro, mano. Peraí. Um toque diferente. Uma pitadinha de arroz. Um pouquinho de feijão. O feijão não consegue e dourar não. Que doido. Pô, que bom. Seu boa. Vamos botar um prato do Bruno. Um pouquinho de arroz. Precisa, para levar sorvete do Bruno? Tá bom, tá bom, só um pouquinho, 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 tá bom, tá bom. Acho que isso aqui tá bom de comida pro Bruno. É o que ele come normalmente, deixa eu botar a abobrinha aqui pra falar aqui. Nossa, é um passarinho? É, ele come um pouco. É que é a abobrinha. Esse sorvete é pra mim? Esse sorvete é dela? Não sei de que é não. Aí ela não pode coisá-la, não pode falar, então eu vou pegar, né? O miserável é um gênio! Você vai pegar isso pro Bruno ou pra você? Você sabe que os inscritos falavam pra alimentar o Bruno, né? Já pra alimentar você. Isso é pro Bruno? Você pode me responder isso pro Bruno. Perturbar demais, eu mato também. O cara não tem medo. Dá medo, dá medo. Dá medo legal. E eu vou botar isso aqui. Ele não tá com fome, mas começou a fazer de comida. Só um pouquinho, só um pouquinho. Isso aí, bonito. Ele não gosta de show nem no japonês, mas... Fiquinha de banana. Bananinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega a faca aí pra ele. Vamos, família, que você também tem que ir lá. Tem que ir lá? Não adianta. Pode eliminar a gente, mas tem que ir lá. Quer faca? Pega faca, tá bom, tá bom. Bora. Os inscritos pediam pra gente alimentar ali na boca, não foi isso? Vou até confirmar com a Rafaela que depois eu vou falar que a culpa foi minha. Falaram que tem que alimentar ali na boca, não foi isso? Não peguei gamete, não. Não foi. Tá bom, foi. Foi. Viu como foi? E aí? Viu como foi? Foi. Foi. Ô, Bruno, vou atrás rapidinho. Ai, mano, os inscritos pediam pra te alimentar. Foi mal, mas... Não é vacilão, mano. Não é vacilão, mano. Peguei aqui de fim. Segurei, segurei. Só que... Tá frio. Nem esquentaram o bagulho, mano. Não gosta de abobrinha, sem abobrinha. Você não gosta de abobrinha? Já gostaria de abobrinha. É, vi, disse. Eu não sabia. É, 24 agentes simples inscritos. Tá muito gelado, mano. Tá bom, já alimentou. Não, tá alimentado não. Ô, não, só assim, mano. Vocês acham que tá alimentado? Não, não tem como. Tá gelado, mano. Tá gelado. Só mais uma, Zé. Mano, tá muito gelado. Não tem como, mano. A Fofa mesmo tá ignorando a gente, não sei porquê, mano. Tu também. Ela não pode falar consigo também. Acho que ela vai falar comigo. Não, mano, tá bom. Só mais uma. Olha a edição, olha a edição. Não, não, sem edição. Olha o aviãozinho, olha o aviãozinho. Que saco, velho. Tá alimentado, tá alimentado. Eu vou comer esse resto daqui, eu vou comer esse resto daqui. Que a fome que eu tô aqui. Valeu, Bruno, obrigado. Que foi, Fabê? Ela tá chupando, eu vou pegar o sorvete dela lá embaixo. É dela ou é teu, sorvete? Não é, meu não. É dela, vamos lá. Então, vamos lá. Mas, cara, esse problema aí é pra tu, mano. Não. Eu não entendi o que ele falou. Tchau, Fabê. Tchau, Bruno. Valeu, Bruno. Quando você abre e come, eu vou ver o que mais tem que fazer. Aí, galera, pra quem não conhece, isso aqui é o quarto novo quarto de hóspedes da Gameland. Chegou a televisão agora, aí. A televisão é melhor que a minha, mano. Os hóspedes aqui em casa são melhores tratados que eu. É claro. Aí, o que mais tem que fazer, mano? Eu já alimentei o Bruno. Tu já alimentou o Bruno? Já alimentei o Bruno. Aviãozinho e tudo. É, agora você relaxa que as coisas vão vir ao longo do dia, né? Então, tá bom. Então, toma aqui a câmera, galera. Vou voltar a trabalhar, daqui a pouco vai aparecer alguma coisa. Jackson, fica só um pouquinho pra trás. Eu tô sendo arrastada. Mas aí ele não vai conseguir pegar a câmera. Se eu não sei livre, se eu não sei. Arranca. Aqui atrás, eu tô com medo. Foi esse inscrito que pediu. Gata a piscina. Ah, piscina. Não, não. Que frio. Tá aqui na fechada, meu Deus. Não, não. Não, não. Se tu me julgar, ela te dar, vou te matar. Se tu me julgar, ela te virando. É o meu cabelo, Gabriel. É o meu cabelo. Ela tá molhada, né? Eu tô de meia. Ele tá assumado, que longe. Eu realmente acredito aí. Ai, meu pé, Gabriel. Gente, eu tô foda. Pede licença se eu não te mordo. Fala, galera. Já é outro dia. Eu passei o dia inteiro ignorando aquela criatura. Foi difícil, tá? Que oração? Eu nem sei que oração. Deve ser umas duas da tarde, uma da tarde. Eu não sei. Mas eu passei o dia inteiro ignorando a noite inteira. Eles entravam aqui no meu quarto. Eu não conseguia falar nada. Eu não podia falar nada, tá? Porque eu tinha que ignorar. Vocês pediram pra ignorar? Eu ignorei, tá? E é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixar o like aqui no vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho. E também deixa aqui nos comentários o que vocês querem que a gente faça de desafio aqui no canal. Beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau!